Uau, eu adoro vir na piscina aqui da casa da minha avó, uau Ai, meu netinho, seja muito bem-vindo à casa da vovó Divirta-se, hein? Tá bom, eu vou tirar minha mochila porque eu já vou pular Um, dois, três e... Menino! O que foi, vovó? Olha só a sua vestimenta, nem é apropriada para tomar um banho de piscina Vestimenta? O que é vestimenta? Essa sua roupinha bonita, passadinha, não é apropriada Oh, oh! E qual é? Roupa de banho Eu trouxe na minha mochila! Pode se trocar, meu netinho, estou de olho em você, hein? Agora sim, vovó, posso entrar? Calma, menino, você não tá esquecendo de alguma coisa, não? Não, não tá esquecendo de nada, não Está sim O protetor solar Regra de conduta para crianças na piscina É mesmo, já havia me esquecido Prontinho, já posso entrar? Mas é claro, roupinho da vovó Um, dois, três e... Oh, menino, oh, menino! O que houve de novo, vovó? Você está doido da cachorra, menino? Eu acho que não, vovó Não pode sair correndo e pular na piscina Regra de segurança para crianças na piscina Você tem razão, vovó Agora eu vou entrar devagarinho Yeah! Chuva! Menino, mais devagar Opa, desculpa, vovó Agora eu vou entrar Uau, que dia incrível e refrescante Pessoal, vocês também gostam de ir para a casa da vovó? Nossa, depois dessa brincadeira toda Me deu uma fome Eu ouvi fome? Espera aí um minutinho Eu vou preparar um lanche incrível Sério, vovó? Yes! Nossa, eu adoro os lanchinhos da vovó São os melhores Prontinho Aqui, meu netinho, seu lanchinho Obrigado, vovó Menino! Regra de conduta para crianças na piscina Não pode comer lanche dentro d'água Ai, desculpa, vovó Mas aonde eu vou comer? Ai, menino Em qualquer lugar, menos na piscina Vai sujar toda a minha água Tá bom, vovó Essas crianças Vamos ver o que tem no lanchinho que a vovó fez Que delícia Sanduíche e chocolate Mas eu posso comer só um Agora é só descansar uns minutinhos e voltar para a piscina Opa, já deu os meus 15 minutos A vovó está dormindo Vamos continuar brincando Olha, uma criancinha brincando e uma velhinha dormindo Bora, eu pego Oi, criancinha Oi Olá Olha, eu trouxe uma bola para a gente brincar Ah, legal Vamos brincar? Eu não posso falar Abre os 15 minutos Desculpa, mas eu não posso Eu não posso Vem aí, vovó Vem aí Sai daí Henrique, meu netinho Você está bem? Estou sim, vovó E sabe Hoje eu aprendi várias regras de conduta E segurança na piscina Sabe Hoje foi tão incrível Um dia na casa da vovó Vamos A gente vai acabar se atrasando Água ok Protetor solar ok Tá bom A gente vai se atrasar Calma aí Deixa eu conferir aqui Mas, peraí Será que o clube vai estar aberto E feriado? Hum Melhor conferir, Henrique Aham O que? Fechado? Ah, não Tudo bem Tá bom Tchau Henrique Infelizmente O clube está fechado Que pena Vamos ficar Sem diversão Ah Eu preciso de uma solução Pra ter um dia de diversão Pra ter um dia de diversão A piscina Vai caber direitinho Aqui em casa Vamos Nossa É muito pesada A sala é um ótimo lugar pra tomar um banho de piscina Mas, cadê a água? Vou arranjar Acho que isso é o suficiente Aham Tem essa televisão Tem essa televisão Esse é o melhor lugar de todos Eu não acredito no que eu estou vendo Piscina Na sala Na sala Henrique Oi Gostou da minha nova piscina na sala? Henrique Da onde que você tirou essa história de piscina na sala? Eu não tirei de nenhum lugar não É invenção minha E genial, né? Henrique Regra de conduta, né? Não pode piscina na sala Vamos Dá licença Vamos tirar essa piscina daqui Onde já se viu E agora? Aonde eu posso banhar de piscina? Só se for no meu quarto Aí não tem problema, né? Ótimo lugar Pra eu colocar a minha piscina Na minha cama Imagina se eu dormi isso aqui todo dia Agora eu vou nadar Barulho? De água? No quarto do Henrique? Não acredito Henrique! Ah, Nilson Que bom que você chegou Bem que eu queria um refresco Que eu vou tomar na minha nova piscina O que você acha? Eu acho legal o refresco Agora eu não acho legal Essa piscina em cima da sua cama Por que não? Tá tão divertido Imagina se eu dormi Todo dia aqui nessa piscina Olha isso Divertido? Mas não é o correto, Henrique Vamos, dá licença Vamos tirar essa piscina daí Ah, não Aqui também não Ah, nem Ah E agora? Aonde eu posso colocar? Ah Acho que cabe em cima da mesa Um, dois, três E... Yay Um, dois, três Henrique! O que foi? É, se bem que eu já sei que você vai falar, né? Henrique! Eu já falei pra você que piscina dentro de casa não pode Em cima da mesa é muito perigoso A mesa pode quebrar, pode te machucar É verdade, né? Me desculpa Onde eu vou colocar minha piscina agora? Henrique, como eu já disse Dentro de casa não pode colocar piscina O lugar correto é fora da casa E no... Yay! Help! Então vamos colocar lá fora pra tomar um banho? Tá bom, Henrique Vamos Lá fora sim Yes! Agora sim! Galerinha, piscina dentro de casa não é adequado Yes! Eu adoro ir no supermercado! Enrique, você lembra da lista de compras? É, lista de compras... Ah, lembro! Lembro sim! Então vamos Ih, Henrique Esqueci a chave Vai indo pro carro no banco de trás, viu? Já eu volto Tá bom Eu esqueci a chave Ir no banco de trás? Tá bom, né? Mas eu acho que ia ser mais legal Eu ir dirigindo Tirem uma ideia! Vroom, vroom Opa! Uau! Quantos botões legais! Uau! Que legal! E esse botão vermelho? O que será que ele faz? Ai, meu Deus! Quanto barulho! É melhor ligar o som! Vroom, vroom Quanto barulho! Pode entrar Isso mesmo, pode entrar Porque eu vou dirigindo Henrique, regra de condutos Para criança no carro Você não tem idade pra dirigir Abre essa porta Ah, não tenho Tudo bem, né Prontinho A porta está aberta Eu tenho que ir no banco de trás mesmo Tive uma ideia Então vamos Preparado aí, Henrique? Já estamos indo Eu já estou mais que preparado Então vamos, né Henrique, o que está acontecendo aí? Oh, oh É só uma piscina de bolinhas Oh, oh, acho que ele não gostou muito da minha ideia Henrique Oi? Regra de condutos para criança no carro, Henrique Não pode colocar piscina dentro do carro É muito perigoso Oh, oh Me desculpa Aham Depois eu brinco de piscina Agora temos que ir rápido Henrique, agora no banco de trás, hein? Tudo bem O carro quebrou o que houve? Henrique, regra de condutos para criança no carro A primeira coisa que você faz a entrar no carro é colocar o cinto de segurança Ah, colocar o cinto de segurança É mesmo, é muito importante Prontinho Podemos ir Agora sim Então vamos Liga o som, papão Henrique Henrique, eu vou pegar uma banana Isso mesmo É super saudável e bem para a saúde Oh, não Oh, não Henrique Oi, para o botulho de lápis, colega Bonito mesmo, Henrique Mas proibido sair de perto dos pais dentro do mercado Opa Eu acho que eu fiz isso, né? Desculpa Mas eu posso levar um lápis de cor desse, desse Tá, tá Henrique Pode sim, mas só um Yes Oh, que óbvio Uh, que óbvio dessa vez você jogou uma casca de banana na rua isso tá certo eu acho que não regras de conduta Henrique o lixo é no lixo e não na rua vai lá pegar a casa tá bom e aonde eu jogo eu vou te ensinar vamos vamos Henrique eu vou te ensinar tá bom o lixo é na lixeira pessoal hoje eu aprendi várias regras de conduta e segurança para crianças no carro e vocês aprenderam aí eu vou mal chegou nos três poquinhos e eu não ia sair com as meninas é mesmo eu ia ao clube meu Deus que bagunça Oi meninas é vocês já estão esperando aí a tua história Henrique bonito hein fez a gente ficar aqui ó esperando um tempão caramba meninas foi só um minho atraso né é mas tá tudo aqui vamos vamos mas espera Henrique cadê os brinquedos a gente combinou que dessa vez você ia levar é verdade Henrique cadê eles tá na sua mochila é é é claro né que dentro da minha mochila então o que você tá tá levando o presente de neste jeito é calma aí rapidinho não tá levando nada Jéssica Henrique sempre atrasado pronto duas bolas e uma bola agora sim prontinho meninas tá bem muito rápido mas cadê o seu protetor solar é meu protetor solar tá aqui dentro da mochila ele esqueceu a mochila se eu vi isso não vai ser hoje que a gente vai para piscina tá bom dessa vez eu não posso esquecer nada até porque a Maria Clá e a Jéssica já estão ficando zangados meu Deus por que que eu peguei um livro e aí e aí menina dessa vez eu não esqueci nada eu trouxe a tua mochila Ah deixa eu mostrar a tua mochila é verdade Henrique porque você é muito desorganizado e esquecido também mas vocês vão ver que eu não sou desorganizado coisa nenhuma olha aí pode ver se você vai se secar com o que eu até coloquei a toalha sabe mas é porque ela saiu voando não é muito na mal ah calma aí calma aí eu já volto Ah mais duas horinhas lá vamos nós meu Deus como eu sou desorganizado o que é que eu vou pegar mesmo a toalha Será que precisa de mais alguma coisa? Acho que não Pega Bequinas, isso Vocês estão brincando sem mim Ai, gente, sabe o que é? Você é muito enrolada Então a gente resolveu brincar Mas pode deixar que eu já trouxe a toalha E a gente já pode Yes Ufa, até que enfim Agora vamos no alto Vamos, me dá esse e você leva aqui Então vamos O que está acontecendo? É, crianças, infelizmente o clube já fechou O que? Já fechou? Não acredito Mas por que será, hein, meninas? Ei, gente O que foi? A culpa foi toda sua, Henrique Minha? Sim, Henrique A culpa foi sua Sabe por quê? Se você tivesse arrumado todas as suas coisas ontem Ou antes de sair de casa A gente não teria esperado tanto tempo, né? Isso aconteceu porque você foi muito desorganizado Vocês têm razão, meninas Mas... E agora? O que a gente vai fazer? Já tem! Já que nós não podemos entrar na piscina Vamos pelo menos brincar de bola Isso! Vamos! E eu prometo que da próxima vez Eu não vou ser tão desorganizado Tá bom, meninas? Esperamos! Então vamos brincar! Vamos! Pessoal, eu aprendi uma lição importante hoje Não podemos ser desorganizados Senão a gente vai ter pouco tempo pra brincar Isso! Vamos! Vamos!